Vem! Vem! Vem, Buf! Vem, Buf! Vem! Buf! Vem! 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 Vem, 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 Pigs! Vem, 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 Atlee! Vem Bia, vem! Vem, Bia, vem! Vem, Bia, vem aqui! ą1 Vem, Bia Vem Vem cá Vem Bora, vem Oh, meu Deus Oh, mamãe, boi O que eu faço por essa mãe, caralho Oh, meu Deus, querida Sua caçona